Muito bem, gente, chegamos, então, no nosso último encontro do ano, nesse ano, nesse semestre confuso, né, de coronavírus, vamos encerrar com o texto do Tássio Acosta, em conjunto com o professor Silvio Galo, né, eu não conheço esse Tássio Acosta, escolhemos o texto por causa, né, de acompanhar aí a produção do professor Galo. O título se chama A Educação em Disputa no Brasil Contemporâneo, entre os estudos de gênero, a dita ideologia de gênero e a produção de uma ideologia de gênesis. Foi publicado na revista Educação da Universidade de Santa Maria, esse ano, aqui, né, acabou de ser publicado, publicado exatamente em setembro. Apesar de ser um texto, né, assinado pelo professor Galo, eu penso que a participação dele aqui foi mais diminuta, né, dá para perceber pelo estilo de escrita, imagino mais que ele tenha supervisionado ou trocado algumas ideias com o professor Tássio. Então, é um estilo bem diferente, né, do que a gente está acostumado do professor Galo. Achei o texto interessante, na medida em que ele tem uma linguagem bem mais simples, né, em vários momentos ele é até mesmo quase que um artigo jornalístico, assim, de reportando uma série de eventos, concatenando os eventos, e tem até uma presença conceitual até que forte, né, traz bastante coisa de Deleuze, Guattari e Foucault, mas sem se preocupar, né, com uma explicação mais profunda dos conceitos, trabalhando com eles de uma maneira que eu achei interessante, uma leitura leve, apesar das 28 páginas, na verdade são 22, porque 28, 6 são de referências, né, apesar das 22 páginas, a leitura foi bem rápida, né, porque muitas coisas é o que nós estamos vivendo, então, pelo menos para mim, que estou imerso nesse mundo aí também, acompanhando com atenção essas disputas políticas dos últimos tempos, então foi, não tinha muita novidade, assim, né, achei que a grande sacada, depois eu fui ver no próprio texto que não era bem uma sacada, é esse conceito de ideologia de Gênesis, né, para fazer uma crítica à imposição de uma moral cristã aos costumes de uma população, né, de um modo de ser do Brasil contemporâneo, mas aí o próprio texto deixa claro que esse conceito não foi criado pelos autores, é o conceito que circula no mundo cibernético, né, cibercultural aí, justamente dessa, desses ativistas conservadores cibernéticos, né, então eles mesmos cunharam esse termo aí com a intenção de substituir uma suposta ideologia de gênero, né, que é uma ressignificação bem pobre dos estudos de gênero, substituindo então por uma ideologia de Gênesis, fazendo referência ao capítulo da Bíblia, né, e aí eu acho interessante fazer uma introdução no sentido de que a moral cristã que está sendo debatida aqui não se trata do campo teológico, né, não é uma discussão religiosa, é uma discussão de que alguns grupos fazem uma leitura muito própria da Bíblia e querem impor modos de se comportar a todo o país, né, questionando certas práticas sexuais, é, questionando as vestimentas, questionando o comportamento das mulheres, questionando, enfim, qualquer coisa que não se encaixe ali dentro de alguns conceitos bem hétero-centrados, hétero-normativos, né, misóginos, machistas, homofóbicos, de uma maneira geral. Então, assim, pelo menos para mim, estou relatando a minha experiência para passar para vocês, porque para mim não teve grandes contribuições teóricas, na medida que os conceitos que ele traz, assim, são conceitos que a gente está trabalhando já há algum tempo, e também não trouxe grandes novidades nesse campo, uma vez que eu acompanho quase, quase não, eu acompanho com base, é, eu acompanho em bases diárias essas disputas políticas no campo da internet, né, eu fico consumindo bastante vídeo que fala sobre isso, que aponta essas discussões, mas eu fiquei feliz de encerrar com esse texto para vocês, dado que nós estamos tendo uma renovação do grupo, né, várias pessoas novas, e esse texto, ele traz os conceitos de uma maneira bem palatável, de uma maneira bem introdutória, e de uma maneira bem objetiva, nos relembrando também que às vezes a gente estuda filosofia, autores, conceitos, justamente para atuar no mundo hoje, né, é para nos lembrar que o tesão da leitura pelo tesão da leitura não traz nenhuma mudança no mundo, não basta ficar lá consumindo os nossos livros deleuzianos, debatendo os conceitos, se isso não muda nada nossa vida, a vida dos nossos alunos, a vida das pessoas como um todo, né, vira só um consumo tão produtivo quanto assistir uma série, jogar um videogame, bater bola, vira um hobby, né, e o que esse texto faz é nos lembrar de que certas produções teóricas não foram feitas para serem consumidas coisas como hobby, né, elas foram feitas com outro propósito. Algumas pessoas podem até fazer esse uso desse tipo de pensamento, mas eu acho que é até comum, né, mas quando os autores estavam lá produzindo certas ferramentas do pensamento, eles estavam pensando justamente na mudança do mundo, na transformação, né, e quase sempre na transformação, né, eu tô vendo os autores que a gente lê, uma transformação de abrir espaço para que as pessoas sejam o que elas quiserem, né, para que elas possam se expressar, pensar, agir de uma maneira que seja mais potente para elas. Então são sempre pensamentos que buscam enfrentar outros pensamentos que limitam, que querem diminuir a diferença, a possibilidade das pessoas serem diferentes. Então essa era a minha introdução do texto, e aí como o João tá com um horário curto, sei lá, seria, eu sugiro que ele, né, os alertas, tá aqui, ouvir os alertas, tá? A Ju tá economizando bateria, tudo bem, não precisa abrir a câmera, tranquilo. E a Gabi tá com muito barulho. Gabi, se você quiser falar alguma coisa, a gente tenta ouvir mesmo com barulho, tá? Mas se você achar melhor, você pode digitar aqui do lado que eu leio também. Então, João, você quer comentar alguma coisa? Opa, bora lá. Eu tive essas impressões bem parecidas, assim, né, também achei que, teoricamente, né, aqui para o grupo, talvez o texto, eu gostei bastante do texto, né, uma leitura interessante, é uma leitura fluida, né, mas que eu acho que, assim, que em termos teóricos, talvez não tenha tanto do que a gente, pelo menos na minha leitura, assim, da gente se debruçar e conversar sobre algumas coisas que foram trazidas pelo texto, né, até mesmo porque a gente, como o Rubão bem comentou, aí estamos vivenciando isso dia a dia, né, isso me faz pensar também, me lembra muito os textos do Hall, né, do Stuart Hall, e ele faz alguns apanhados históricos lá no tempo que ele escrevia, né, e para a gente era muito complicado de entender, né, então eu fico imaginando daqui, sei lá, 50, 60 anos, né, quem vai ler esses textos se também vai achar um momento histórico muito complicado de se entender, né, de configurar o que estava acontecendo, né, talvez passe por esse mesmo, pelos mesmos desafios que a gente tem lendo alguns textos que citam a história antiga, né, enfim, eu acho que uma coisa interessante que eu pensei, né, que a gente poderia propor para nós, enquanto grupo aqui, né, enquanto pessoas estão conversando no PIBIC, né, é justamente que uma vez haviam me falado sobre essa, alguém havia comentado, né, sobre a ideologia de gênero e tinha dito que isso, na verdade, não existia, né, e essa fala tinha me incomodado um pouco, porque nos textos da Judith Butler, pelo menos, né, em alguns momentos ela cita essa expressão literalmente, né, então, e aí o texto, ele explica isso de uma maneira bem simples de se entender, né, então, não é a questão de que não exista, né, o conceito de ideologia de gênero, mas o como ele foi ressignificado, né, o como ele foi, talvez, invertido, ou como ele foi apropriado, né, como se criou ali uma ideia sobre ele que talvez não fosse aquela da que estava sendo proposta no livro, né, ou sendo proposta pelo que a Butler escreveu inicialmente, e aí eu acho que essa ideia do conceito de ideologia de gênero pode ser feita a mesma coisa, né, então, se está proposto essa ideia de ideologia de gênero para fazer um contraponto à ideologia de gênero, talvez nós possamos fazer fugir também esse conceito, né, e subverter essa ideia de ideologia de gênero para falar sobre esse fundamentalismo, muitas vezes caracterizado de forma autoritária sobre as maneiras de se viver, e mais especificamente sobre a educação. Eu acho que um ponto interessante, nunca tinha ouvido falar de essa ideologia de gênero, mas eu acho que um ponto interessante talvez seja essa possibilidade de uma nova, de uma nova, de uma nova significação, de uma nova inversão. Acho que é, acho que é isso. Bem, tá aberta a palavra, então, gente, gostaria de ouvir todos aí, e inclusive, assim, tanto eu quanto o João pensou, pensou que o texto não traz nada muito teórico complicado para o debate, mas é claro que a gente está já há alguns anos lendo certas coisas. Se algum de vocês não entendeu o que é algum conceito, né, então vamos sim debater sobre eles, tá? Quem gostaria de questionar, ou comentar, ou dizer o que gostou do texto? Olha que legal, tem uma plateia hoje, né, você viu aí? Como é que é? E aí, galera? Que legal, um perfil só, um monte de cara olhando assim, é diferente, né? Achei legal, boa ideia. É que a gente saiu da aula do Jorge agora, então a gente tá aqui no saguão. Ô, Jorginho! Brincadeira, ó, Jorginho ali. Dá até para escutar o eco. Opa, desculpa. Eu sou o eco da mitologia, na verdade foi uma ninfa, brincadeira, é. Eu vou atualizar aqui, vocês podem continuar, eu vou atualizar rapidinho, porque não tá aparecendo nada, só um minuto. Na verdade, ele saiu, né, gente? Ele falou, não quero ficar aqui com esse primeiro diurno. Microfone fechado, Robão. Droga. Agora sim eu consigo vê-los, as câmeras não estavam aparecendo. Muito bem, quem quer continuar aí? Se ninguém se ofereceu, eu vou convocando. O nosso tempo é curto. Eu posso ir aí? Vamos lá, Paulo. Eu li o texto e, basicamente, a minha fala é bem próxima do Bênis e do João. Não trata-se de um texto teológico, isso é interessante apontar, porque a própria teologia, ela está, nessa série, eu tomei um texto por trazer uma autora chamada Anne Souza, que ela é uma biblista. Então, ela fala a Bíblia e ela estuda ali, né, o processo discursivo da Bíblia junto com, cara, eu não vejo ninguém, eu vejo o João e o Rubens, pelo celular, as outras pessoas eu não consigo ver. Mas ok. Aí, então, é que ele, ela passa aí por esses tempos, né, acho que pelos últimos cinco anos, falando como a temática do gênero vem sendo disputada, né? Ela passa de um momento que era democrática, aberta, para que... Fechou. Tá meio, tá meio esquisito, tá meio... Acho que você ficar pelo microfone do celular é melhor. Melhorou? Tá lá, observa, aí passa de um momento em que era, respeitava uma certa ordem democrática e, com o passar do tempo, com o aumento da... e coincidiu com o aumento da bancada, das bancadas cristãs, né, no governo, coincidiu com não só uma política de abafamento dessas questões, como também coincidiu com uma criação dessa ideologia de gênero. Eu vou concordar com o João, porque o termo ideologia também, ele é um termo muito trabalhado, né? Ele tem uma fonte na, vai, sei lá, na linguística, se eu não me engano, ou nos estudos sociais e, quando a gente parte para esse termo que eles apresentam para a gente, ideologia começou a ganhar uma ideia de algo a ser combatido. Sendo que ideologia, ela, pelo que eu estudei em sociologia, ideologia tem um significado muito mais amplo, né? Ideologia não faz parte do querer, né? Então, ela ganhou muito essa ideia de que a ideologia é algo a ser combatido. Então, existe uma ideologia do gênero que é algo praticado por certos grupos que defendem o homossexualismo, que defendem, bom, a abertura das discussões sobre a sexualidade dentro da escola. E ele, ela, o autor, né, vem trazendo a ideia de ideologia de gênesis justamente para combater, né, né, para, primeiro, apresentar essa manobra feita por termos de ideologia de gênero, né? Essa utilização de modo, digamos assim, exclusivo, né, com a vontade de excluir as discussões sobre sexualidade dentro da escola, apagar e abafar, né? Pelo que eu entendi, e também é apontar, apresentar como esses discursos operam, né? A que eles respeitam, a que tipo de governo se desenvolve. E aí, eu acho interessante que passa por Deleuze e Guattari, e aí a operação junto com Galo, de apontarem as manobras moleculares da escola, né, em prol de se escapar desse tipo de situação, desse tipo de discussão que só leva ao embate que é totalmente conservador e improdutivo, né? Improdutivo no sentido vital, se é que assim podemos dizer. Aí, eu queria, falando lá do sentido teológico que o Rubão colocou, é muito bacana porque, quando eu fiz essa leitura dessa, ela chama, biblista, então, ela estuda a Bíblia, chama Ani Sopa, e ela escreve um livro, Deus ama as mulheres, né, uma questão, uma pergunta, Deus ama as mulheres, ela vai na Bíblia, né, e identifica como na própria história da criação da vida, né, na criação da humanidade, o próprio homem é totalmente centralizado, né? Então, em vez de, na história original, Deus cria o homem e a mulher a partir da humanidade, substitui-se a criação da mulher a partir do homem, entende? Como uma cópia do homem, como uma tentativa de satisfazer o homem. Na verdade, né, ela aponta que a história original era que o homem, né, que a mulher e o homem foi criado a partir de uma humanidade, não a partir de um homem. Então, nós observamos manobras discursivas a partir do crescimento do cristianismo, né, do cristianismo, da igreja, em pró da centralização dos poderes e da masculinidade, e o abafamento das discussões sobre como isso é totalmente doentio, ou totalmente conservador, ou totalmente centralizador. Fica aí a curiosidade para quem... É uma viagem interessante, porque ajuda a gente a criar um olhar crítico para essas coisas. É uma biblista, ela está pensando dentro da igreja ou dentro da teleologia, então não espere nada que fuja disso. Chama-se, Deus ama as mulheres. Eu posso até estar mandando um PDF que eu fiz. Enviei para uma amiga aí, para a Toni, que ela gostou, e eu enviei para ela. E são essas minhas considerações sobre o texto. Fica aí. Muito bem, Paulo. E aí, meninas, queremos ouvi-las agora. Só os homens falando sobre um texto que fala de gênero vai ficando feio já. Pessoal, preciso sair antes de estar... Desculpa aí, Larissa, de... Mas eu preciso sair, tá? Está dando o meu horário aqui, preciso ir almoçar. Agradeço aí, foi um ótimo semestre, espero ver a grande maioria aí no próximo novamente. Valeu? Valeu, João. Então, braço. Fala, Larissa. O texto me deixou um pouco indignada com essa informação que alguém criou a ideologia de Gênesis, porque está tomando uma força essa... todas essas pessoas que acreditam numa ideologia tão preconceituosa e colocando o nome de uma divindade no meio de tudo isso. Eu anotei um termo que eu pesquisei o significado certinho, e ele fala no texto da cis-heteronorma, que é como se Deus criasse o macho e a fêmea, e o sexo masculino fosse hierarquicamente superior ao feminino. Isso que significa esse termo, pelo menos no texto. E não faz o menor sentido, porque onde está escrito isso? Qual é a base deles? Isso tudo pode ser somente uma falta de interpretação ou uma interpretação diferente de um versículo da Bíblia, ou uma tradução errada. Não dá para ter um embasamento certinho nisso. E se eles tentarem colocar isso dentro das escolas, vai ser uma regressão. Porque os alunos já vêm, às vezes, em um ambiente preconceituoso, machista, aí chega na escola e está lá a ideologia de Gênesis, em um local que tem que predominar a ciência. Então, acho que, se isso vier à tona, todo mundo tem que se reunir e combater. Porque a gente está só progredindo na educação e vai ser uma regressão total. Perfeito, Larissa. O texto deixa claro que foi tentado essa progressão, ensinar nas escolas o respeito às manifestações diferentes em cada ser humano, à singularidade de cada ser humano. E aí começaram a impor um pânico moral, dizendo que era ensinar a praticar sexo antes da idade, pedofilia, zoofilia, necrofilia. Tudo isso vira um grande espantalho, né? Para esconder a questão que é a heteronormatividade. Então, perfeito. Acho que houve um tempo que os educadores foram pegos de surpresa, então muitos se calaram com medo da repercussão midiática. Houve uma época que tem até gente filmando o professor em sala de aula. Mas parece que a gente, que pensa diferente, que pensa que cada um pode ser como quiser. E que essas questões são de fórum íntimo, né? E não uma questão moral que todos têm que seguir. Parece que a gente está conseguindo se organizar e conter esse avanço preconceituoso. Quer falar, Luiz? Eu não sei se vai sair eco. Está ruim? Não, está um pouquinho com eco, mas dá para você falar, tranquilo. Tá. Em contrapartida, você falou dos professores que acabaram evitando os temas. Eu achei muito interessante que na parte 3, a dita ideologia de gênero, fala justamente sobre os professores que buscaram não evitar, mas lutar. E daí acaba citando o professor Waldir Volpato, que é do AGEU, né? Que foi uma polêmica de 2015, de um trabalho que ele acabou desenvolvendo com os alunos. Eu achei muito interessante isso. Ao mesmo tempo que tem professores e estudiosos que buscaram evitar esses temas de políticas de direitos humanos por causa das perseguições, que fala na parte 3, tem alguns que ainda buscam lutar. Essa reorganização. Eu achei interessante que daí no fim, nossa, eu achei muito legal. No fim fala, né? Que nós resistiremos e existiremos. Os professores aquados e fala sobre os cerceamentos em seus próprios corpos, mas que apesar desses cerceamentos, os corpos escapam. Eu achei isso muito poético, sei lá. Os corpos escapam, realmente. A gente foge desse risco de fragmentação e busca lutar mesmo, né? É isso. Perfeito, Luiz. O exemplo do professor Sorocabano saiu até no Fantástico. Foi uma repercussão. E são dois exemplos, né? O artigo não tem nada a ver com Sorocaba. O autor, eu não acredito que esse taço seja sorocabano. Mas teve duas citações a Sorocaba, né? O professor lá do AGEU. E toda essa polêmica começou com o projeto de lei da então deputada Yara, né? Que também é de Sorocaba. Então, uma curiosidade aí. Sorocaba, com destaque nesse... Com todo o seu conservadorismo, né? Que Sorocaba é uma cidade reacionária, conservadora, mas temos aí duas curiosidades, dois exemplos de luta contrária. O que mais? Júlia, Alissa, Gabi. A Júlia tava tagarelando aqui, agora ficou quietinha. Fala, Júlia. A gente tava debatendo aqui. Então, eu quero ouvi-lo, Júlia. Vamos lá. A palavra está contigo. É um gostinho do presencial, né? Aqui. Mas, não... Ai, sei lá, tem tantas coisas que abordam nesse artigo, mas o que ficou pra mim é que as pessoas tentam sempre achar uma forma pronta de embutir na educação, né? Ou a sexualização ou não. Mas, talvez, seria apresentar todas as formas, todas as ideias e ver o que provoca em cada indivíduo o que ele entende por aquilo, né? Porque não se tem uma forma... Essa aqui é a grande questão. Uma forma única de você mostrar é isso. Que nem a questão que estavam falando aí da criação, de Deus. Que embasamento é esse pra você falar é isso? Não, não tem como. A pessoa tem que ter conhecimento de todas as ideias e ela, por si só, né? Falar, não, eu acredito nisso, nisso, nisso. Mas, não é uma forma única. Não sei se vocês entenderam, mas era isso que eu estava tentando falar aqui. Eu não sei se eu entendi. Você pode explicar um pouquinho mais devagar pra gente? É porque, assim, quem que estava falando ali da criação, né? Da onde se embasa pra ensinar que o homem e a mulher foram feitas? Era a Larissa, né? Então, realmente, ela falou isso a gente estaria regredindo. Eu também acho, porque eu acho que qualquer forma que a gente tentar ensinar única, por exemplo, que você falar é isso aqui que a gente precisa ensinar agora. Seja qual for a forma, seja a ideologia de gênero, em qualquer assunto, em qualquer aspecto, né? Não tem uma forma única que você apresenta e fala é isso a forma única. Eu acho que deveria se exercitar meio que o jeito de pensar, cada um pensar por si no que ele acredita. E ser apresentado todos os conhecimentos a respeito de formas diferentes de se entender o mundo desde da origem até tudo. Incluindo também a religião, mas também incluindo tudo, sabe? Não só uma forma, não sei se vocês estão entendendo, mas tipo assim, provocar a cada aluno a se pensar o que ele quer acreditar. Por isso que eu acho que qualquer forma que a gente tentar explicar em qualquer aspecto que for única, por exemplo, é isso aqui, que é, é que eu não sei, não estou conseguindo pensar em nenhum outro exemplo que eu sei quanto a religião. Me ajudei, gente. é, qualquer coisa que você for apresentar. Sei lá, se você falar isso aqui, a pessoa vai ser estimulada a pensar daquela forma, mas por que não falar todas as formas e provocar o aluno a pensar em qual forma ele quer acreditar, né? Porque cada um pode sem, sem ensinar o respeito a todos os tipos de pensamento e ele escolhendo o que ele quer acreditar e não só. porque senão a gente vai continuar regredindo, né? Sempre. Ô, Júlia, o que você descreve, se eu entendo bem, é o sonho de qualquer pedagogia libertária, que é a não instituição de modelos universais, congelados, autoritários, restritivos do pensamento, restritivos da expressão, restritivos dos modos de existir. Mas isso é uma briga política intensa, porque o texto chama de conservadores, o próprio termo explica muita coisa para a gente. O que significa ser conservador? Significa que você quer conservar um modo de ser, pensar e existir. qual é o modo predominante na sociedade que, ainda que tenha sido bem contestado nas últimas décadas, mas ainda é o modelo vigente? É um modelo centrado no homem, no heterossexual, no branco, no cristão. Então, são modelos hegemônicos na sociedade brasileira, porque isso aqui é um contexto nosso, né, gente? Ainda que esse contexto seja similar a alguns outros países ocidentais, o planeta é muito grande, né? Então, vamos pensar em termos brasileiros mesmo. Nós viemos de uma sociedade extremamente autoritária, escravocrata, racista, preconceituosa, né, machista, homofóbica. Então, é isso que está querendo se conservar. E qualquer coisa que escape disso é enquadrado como doença, né, como pecado, coisa do demônio, né, é enquadrado como degeneração social e moral, é encarado como tudo que tem de mais pernicioso na sociedade. Então, o que essas pessoas querem é uma educação que faça justamente o contrário, que é uma educação que coloque modelos, uma educação que instaure formas bem fixas de como as pessoas devem ser. Então, essa é a luta, né? A luta é por uma educação que ensine que as pessoas têm direito a ser diferente, a escolher a sua própria religião, a escolher a maneira como ela quer se relacionar com as outras pessoas, a maneira como ela quer se vestir, né, e que ela não sofra nenhuma espécie de perseguição ou pressão social baseado no seu gênero, no seu sexo, na sua cor de pele, no seu hobby, na sua vestimenta, enfim, em nenhum aspecto. Então, assim, parece tão óbvio, né, quando eu vejo você falando assim, tão jovem, né, parece tão óbvio que todo mundo tem o direito de ser, de se expressar, mas não é o que algumas pessoas pensam, né, e, aliás, não são poucas, são muitas o que essas pessoas pensam. e aí o que o artigo traz pra gente é os modos como esses grupos vêm agindo pra impedir uma educação que tire as amarras desse conservadorismo, né, como ela vem agindo fazendo lobby político, alterando a mesma até uma lógica da governamentalidade democrática que o Brasil vinha passando nas últimas décadas. então, desde o da nova constituição, do período de redemocratização, que o Brasil vem instaurando o modo de governo, governamentalidade, né, é um conceito que tá no texto, é, são as ideias que governam a conduta das pessoas, né, onde essas ideias são colocadas na gente? Na família, na escola, na sociedade como um todo. Qual é a governamentalidade que vinha sendo trabalhada na sociedade brasileira nas últimas décadas, desde a constituição de 88? Uma governamentalidade democrática, né, que te sujeita a certas pressões sociais, na medida em que você é obrigado a participar do jogo democrático, mas que oferece como contraposição alguns sistemas de medidas e contramedidas, né, de pesos e contramedidas, para que exista um espaço de luta para modos de existir outros. O que alguns grupos conservadores vêm fazendo, na minha opinião, o texto não enuncia isso, mas eu acredito que o texto não explicita isso na voz do autor, mas para mim serve como um indício muito forte de que há no Brasil já há algum tempo um rompimento dessa lógica da governamentalidade democrática. E não para algo melhor, não para algo ainda mais libertário, né, mas sim para algo ainda mais restritivo, para uma governamentalidade conservadora, repressora que vêm em várias frentes tentando sufocar uma educação libertária, vêm em várias frentes tentando impor esses modelos. Então, já faz alguns três, quatro anos que nós estamos sofrendo, assim, né, diversos ataques à liberdade individual. Paulo, prossiga. Usando a tecnologia da mãozinha aqui, tá? É, foi interessante, funcionou. No final do ano, o cara lança a brava e roda. Então, o tão difícil é que o Brasil está na linha de contramão contra direitos que são garantidos por documentos mundiais. Ele aponta os direitos humanos, ela aponta N documentos, N documentos que apresentam as diferenças, que apresentam a democracia como espaços diferentes, o diálogo de ouvir da manutenção de um projeto político por atingir as diferentes necessidades, diferentes identidades presentes em uma sociedade. Olha que retrocesso, eu vou chamar processo de decomposição, porque, né, me vem muito, esse nome, decomposição vem muito a carne para mim no processo, né, vem muito a vida nesse conceito. Decomposição por quê? Porque padece, padece, faz morrer diversas vidas, e vida, nós estamos falando de corpos, nós estamos falando de modos de pensar, mundos diferentes, experiências diferentes, possibilidades de uma educação física diferente, possibilidade de uma escola para além das quatro paredes, de experimentação. Você, quando eu falo, por exemplo, você imagina, pega uma três cidadinhas na BRS lá e fala assim, quando eu falo de estudar a sexualidade na escola, eu não estou falando só de menino e menina que é guerreiro, eu estou falando de um menino poder dançar e não ser julgado por aquele que está dançando, ou uma menina não poder jogar bola e não ser julgado por aquele que está fazendo, entendeu? É isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de possibilidades da vida escoar e compor com diferentes práticas corporais em diferentes espaços, de maneira a produzir avanços diferentes, conexões, produzir afeto, modo de pensar outras maneiras de praticar a vida. Então nós estamos avançando com o processo que empata e aí não empatar, descompõe, primeiro, pense o seguinte, se você está numa discussão, você já se trata como negativo na própria história, pô, eu não posso experimentar tal coisa porque eu sou de tal jeito, eu vou tematizar a mim mesmo, vou pensar a mim mesmo de uma maneira negativa, na própria vida. Qual é o que eu falo então essa vida? Imagina que você estudar, você dar uma aula, você está, não gosto de falar que você está influenciando uma vida, mas você está se compondo também do que ela diz. Então você, você tratar dessa maneira, não abrir espaço para diálogo, é você estar decompondo uma vida, tematizando ela de modo negativo, como o Silvio Gara coloca aquele tetinho que acho que o eu e os outros, está trazendo uma representação da vida que seria, por exemplo, eu trago isso, isso é a vida, é assim que ela vê, é assim que ela deve ser tratada e vamos lá, aqui, é só ir dessa maneira. Você acaba trazendo uma experiência de si próprio, muito negativa para as pessoas, tratar a si mesmo do ponto de vista totalmente negativo. Se não isso, tratar a vida só do ponto de vista de sobrevivência, né? E também, pô, só você sobreviver, sobreviver, só você está martelando essa ideia, poxa, não é só isso, não é só do ligado sexo, não existe só do... Não, isso também é penoso, está toda hora para ele resistir a isso, né? Bom, aí o Rubens está mais à parte dessas discussões, pode estar dizendo também. A Ju estava tentando falar, a conexão dela está muito ruim, mas ela mandou aqui no... Ela mandou no WhatsApp, né, os comentários dela. ela disse que achou o texto agradável, né, gostou da linha do tempo que ele faz, comparando os momentos políticos e as mudanças de governo, e falou que lembrou muito um livro do Karnal, chamado Todos contra Todos, que vai dizer justamente como a sociedade é controlada pelo ódio, né? Ou seja, há uma política de ódio por trás desses preconceituosos, né? Como é que eles vão governar? Eles não podem se assumir enquanto preconceituosos, né? Eles têm que instaurar um medo na população de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, ao não aceitar um exemplo só à homossexualidade, eles vão dizer que os homossexuais são pedófilos, né? São portadores da AIDS, enfim, tem que criar um terrorismo por trás deles para instaurar o medo, né, disseminar a ignorância, que é uma maneira de conter o comportamento, né? Então, fica a dica de leitura aí dela, Todos contra Todos do Karnal. Ela achou interessante o conceito de condução das condutas, que é o conceito justamente de governamentalidade, né? As pessoas são ensinadas a se comportar de uma determinada maneira, não é? Preciso convencer as pessoas que aquele é o melhor modelo de sociedade, a briga é justamente essa. E também quando ele cita que os professores eram ditos como ditadores no auge do movimento da escola sem partido. escola sem partido é mais um exemplo da instauração do preconceito e do ódio como uma forma de controle. Então, começa-se disseminar a informação na sociedade que os professores estão doutrinando politicamente as crianças. E aí, eu fico me lembrando qual foi o último professor que eu tive que entrou, assim, com a roupa do PT ou do Che Guevara e começou a ensinar a atacar Coquitel Molotov, porque eu não tive esse professor, por exemplo. Mas é nesse contexto que entra o conceito de ideologia, pelo que eu lembro. A ideologia vem aí para entrar justamente pela ideologia marxista. Os professores ensinam a ideologia marxista. Então, vem um PEC para a escola sem partido, vem um PEC assim, sabe, um estúdio das diferentes ideologias a se combater, que disseminam o ânimo. Bom, a se combater pelo ódio, né, no caso, como você comentou. Sim. E ela termina uma pena, aquela... Ô, Júlio, você quer tentar falar da sua experiência no colégio... Aí, caiu, foi só falar. É porque ela cita que ela estudou em colégio católico e, de fato, alguns... Essas discussões eram tabus, né? Mas aí tudo bem, porque, assim, é uma escola particular, né? Você coloca o seu filho lá porque você está tentando dar um tipo de educação e está tudo bem. O problema é quando se trata de escola pública. A escola pública, ela é laica, ela não pode ser o espaço da inculcação de certos valores, né? Espera-se que a escola pública seja capaz de promover a reflexão e a crítica a ponto das pessoas contestarem o que o mundo é, o que elas são e o que elas querem ser. Essa educação que a Júlia tentou expressar, que eu achei bonitinho o jeito que ela falou, né? Parece tão óbvio isso, né? Que uma educação tenha que ser potencializadora do pensamento. E, no mínimo, uma escola pública deve ser. Aí, se você quer uma educação mais fechada para o seu filho, aí existem as escolas particulares para isso, né? As escolas confessionais, e aí está tudo bem. Agora, uma escola pública, jamais. Uma escola pública tem que ser o local do amplo debate, não o local da inscrição de uma moralidade preconceituosa, reacionária, pobre, limitadora, autoritária, enfim, né? Bom, o que mais, gente? A Gabi, você quer tentar falar, Gabi? Vou falar, eles pararam aqui agora, então acho que dá para falar. Então, eu gostei bastante do texto, eu achei que ele foi bem fácil de ler, ainda mais pelo contexto, que é uma coisa bem atual. O que eu mais fiquei pensando foi como a gente consegue deixar isso, a gente que quer inserir essa educação mais libertária, como que a gente consegue deixar isso de uma coisa mais natural para os alunos? Porque a gente coloca que é sim, você tem o seu direito de ser como você quiser, a pessoa tem o direito de se formar do jeito que ela quer e pensar do jeito que ela quer, só que a gente tem que brigar por isso. E aí eles veem a gente brigando para conseguir dar esse espaço, esse direito para eles. e aí essas pessoas que por vontade acabam se sendo um pouco mais religiosas e tudo mais, elas acabam também tendo como imagem que elas devem fazer a outra pessoa pensar como ela. Como fazer essa luta de ter o direito sem mostrar que tem que ser uma luta para você ter o direito? Porque você não tem que brigar para o outro para falar que você pode e ele vai querer brigar com você para falar que você não pode. E outra coisinha só bem rápido só para falar que eu tive esse professor que entrava na sala de aula com o chapéuzinho da CUT e ensinou a gente a fazer Molotov. Eu tive, mesmo estudando em escola pública. É, então, aí já a gente entra na discussão. O perigo, mas assim, eu não quero fugir do tema, né? Acho que a pergunta que você coloca é muito boa, né? Porque uma coisa é o professor eu não sei se eu tenho uma resposta, tá? Eu estou pensando em voz alta aqui. Uma coisa é o professor que tenta abrir espaço para outros pensamentos. Eu acho, eu não acho isso tão difícil. bastaria que o professor não se encarasse como um profeta. Como um salvador do planeta, como se a verdade dele fosse irrefutável. só de ele não chegar com uma verdade pronta, com o modo de pensar modelizado, pronto para inserir na cabeça dos alunos, ele já está abrindo espaço para os pensamentos que os próprios alunos trazem, uma vez que eles vendem realidades distintas. então, não é barrar o que as pessoas falam, o que os alunos falam, é potencializar, é provocar com questionamentos, atravessar com textos, com vídeos, com atividades, com, na casa da educação física, com danças, com lutas, com ginásticas distintas. é abrir espaço mesmo para a multiplicidade de coisas que já existem. Nesse sentido, eu tenho uma crítica até mesmo ao professor que chega querendo doutrinar do ponto de vista do que você acabou de dizer aí. Porque, se ele está bem-intencionado, o professor que chega lá dentro dessa moral defendendo que homofobia é pecado, ele também está bem-intencionado, porque ele acha mesmo que a pessoa que é homofóbica, que é gay, vai para o inferno. Então, assim, um está tentando te salvar do inferno e o outro está tentando te salvar do capitalismo. Mas os dois incorrem no mesmo erro, que é chegar com a verdade pronta, que é subestimar a capacidade das pessoas refletirem, que é se achar o portador de uma verdade que só ele entende e que a função dele é espalhar a boa nova para todo o planeta. Então, assim, pensando em voz alta e tentando responder a sua pergunta, Gabi, eu diria que com um pouquinho de sensibilidade para você ter paciência, escutar o que as pessoas têm a dizer, não chegar impondo nada, mas tentar criar um ambiente de confiança que os alunos e as alunas se sintam à vontade para se expressar, para debater, para dialogar, já me parece um bom caminho. Não sei se eu respondi. o que você acha, Gabi? Então, eu fiquei pensando e eu acho que seria algo mais ou menos assim, eu também não consegui chegar em lugar nenhum, eu só fiquei pensando sobre isso, mas eu acho que seria mais ou menos isso, é a questão de você dar espaço e tomar cuidado para, às vezes, acabar não deixando tanto espaço assim, que, além do pensamento da pessoa, passar aquela questão do preconceito mesmo, aquela coisa mais pesada, aquele ódio junto com o pensamento dela, deixar só o pensamento e não aquele discurso de ódio, essas coisas. Exato, até porque para você não incorrer com preconceito com os próprios religiosos, né? Então, assim, se alguma pessoa faz por opção seguir uma religião qualquer ou uma filosofia de vida qualquer e aquela filosofia, aquela religião impõe para ela alguns limites de vida, é uma escolha dela, nós não temos nada com isso, né? A nossa briga é contra as pessoas que querem impor a religião delas, o modo de pensar delas a todos. essa é a briga. E não acabar com os modos de vida que são mais restritivos, né? Ué, até às vezes, até dentro do próprio movimento da diferença minoritária, as pessoas querem dizer, né? Então, assim, já escutei várias pessoas homossexuais dizendo que tem gays que querem cagar regra, criar regra de como os gays têm que ser, sabe? Não faz sentido nenhum, né? É tipo, é escapar de uma corrente para cair em outra, né? Eu acho que não é essa a intuição. Também não é dizer, por exemplo, sei lá, no Brasil tem pouquíssimos muçulmanos, mas digamos que você vê uma mulher e você chega para ela, mas filha, para com isso, a sua religião ela é machista, você tem que tirar esse véu, se liberta. Bom, de um ponto de vista, sim, isso é verdade, mas de um outro ponto de vista, não. Ela optou, ela quer seguir aquela religião, ela quer seguir. Agora, quem tem que decidir se aquilo foi imposto ou se é uma decisão é a própria pessoa e não a gente de fora, né? E não a gente de fora chegar ordenando que ela tire o véu porque aquilo é machismo. É uma escolha dela. Eu acho que é muito tênue essa linha entre ser o professor que rompe com barreiras e promove a propulsão do pensamento e ser o professor que só quer trocar uma moral por outra, né? impor a sua visão das coisas. Bom, acho que o nosso tempo deu. Alguém mais tem algum comentário, alguma crítica, alguma dica, alguma coisa para falar? Se ninguém mais tem nada a se manifestar, agradeço o semestre. foi muito gratificante, produtivo. Agradeço as pessoas novas que estão com a gente aí. Semestre que vem tem mais, tá, gente? Um forte abraço. Tchau, pessoas. Tchau, alunos do primeiro que eu acho que são do primeiro, do segundo, não sei. Tchau, tchau. Um forte abraço, pessoas. Até mais. Tchau, professor. Tudo do primeiro de...